Oferecer tratamento humanizado e gratuito para crianças e adolescentes com câncer é o objetivo do Instituto do Câncer Infantil do Agreste, o ICIA. E é isso que eles vêm fazendo há 15 anos. Na sede da instituição, que é sem fins lucrativos, os atendimentos são feitos por profissionais e voluntários, tentando amenizar o sofrimento dos pacientes. Nessa acolhida do paciente, a gente faz uma acolhida diferenciada, humanizada, tentando conhecer as demandas que podem vir a atrapalhar o tratamento do paciente e dos familiares também. As crianças e adolescentes são recebidas e atendidas na sede da instituição. E foi graças ao acolhimento do ICIA que Ana Cláudia hoje está livre da doença. Há um ano, ela descobriu que estava com câncer na clavícula e após a cirurgia, ela continua sendo acompanhada. Qual a importância hoje da instituição na sua vida? Porque você descobriu, estava malhando, surgiu um caroço, tirou, mas começou o tratamento. É muito importante, porque aqui é como se fosse minha segunda casa. Aqui eu posso dizer que tem uma família muito grande, que todos me acolheram e cuidaram muito bem de mim. O ICIA vai completar 16 anos agora no final de 2019. Durante todo este tempo, 2 mil crianças e adolescentes foram atendidas e tratadas aqui na instituição. Hoje, o ICIA sobrevive de doações de empresários e parcerias. E foi através desta parceria que, na última segunda-feira, a instituição conquistou o Prêmio Dom. O projeto foi desenvolvido para identificar as causas e sintomas do câncer infantil juvenil. A preparação foi de seis meses. O ICIA concorreu com mais 100 organizações. Foi final com 12 e levou a grande premiação. Além do reconhecimento nacional e o troféu, conquistou 40 mil reais. Esse projeto começou há um ano atrás, em agosto, de 100 instituições de todo o país. Nós passamos para a segunda etapa, para os 12 finalistas. Foi um ano de muita tarefa, de muito trabalho. Mas, graças a Deus, na última segunda-feira, em São Paulo, nós conseguimos trazer o primeiro lugar, pela primeira vez, para o Instituto São do Nordeste. Entre as ações, o projeto realizou caravanas do diagnóstico precoce, vídeos curtos com dicas de prevenção ao câncer nas redes sociais e visitações às escolas. E essas ações são indispensáveis para o diagnóstico da doença. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, atualmente são registrados 600 novos casos por ano em Pernambuco. No Nordeste, são quase 3 mil. E no país todo, cerca de 13 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas com câncer todos os anos. E hoje, o câncer é a segunda maior causa de morte em infanto-juvenil. Há 13 anos fazemos esse trabalho, que é onde tudo começa. Que é o diagnóstico precoce, já que o câncer infantil não tem como prevenir. Nós temos de diagnosticar antecipadamente. Então, só podemos ter o efeito, vamos dizer assim, da cura com mais efetividade, quanto mais cedo seja diagnosticado. Então, nós vamos investir esse dinheiro naquilo que já é propósito nosso. Já fazemos esse trabalho mensalmente. E vamos aprimorar, conforme está no nosso projeto, com o teatro, com as pílulas de informação, que são as micro-learnings, que são pequenos ensinamentos sobre sinais e sintomas do câncer infantil. E, efetivamente, em vídeos mais consistentes, feitos pelos nossos médicos a respeito do diagnóstico precoce. Além desse projeto, o ICIA vem realizando reformas na sede e a construção de uma UTI com 20 leitos.